Vamos lá molecada, estamos aqui a uma vitória do Diamante 1, temos nesse momento todas as estrelas, 6 vitórias consecutivas, a bravura ali tem muitos pontos, porém não é o suficiente para ganhar mais uma estrela, já já iremos conseguir e estamos se aproximando aí do mestre finalmente meu querido. Então vamos lá, vamos simbora, mais uma partida ranqueada, Arena of Veilo, parceiro, vamos simbora, partida criada, o número da sala pessoal é 3550, entrei na sala, mafiosos pode deixar que eu te convido por último aqui para ser o último aí para se dar o ban. Ok. Vamos simbora galera, estamos no draft com Jux, Blood, Veteran e Mafioso, simbora papai, simbora. Esse aqui eu acho que está com quase 80. Cara, a... Eu estou com 75, cara. A Leite que eu confio, cara, é um herói que pode ir nessa mídia aí e eu vou passar o que é sucesso. Cara, eu vou banir, tá? Porque se sobrar o Superman não vai fazer nada, tá ok? Pode ser. Acho que eles estão dando um bait, só mostrando esses heróis aí, vão pegar o Batman, o Zuber mesmo. Acho que não, vai de M mesmo. É, M mesmo. Tá querendo mostrar que tem tudo. Vou fazer o seguinte, cara, Mafioso, vou pegar... Ah, você não tem nenhum jungle, né Mafioso? Não, mas por quê? Você ia pegar o quê? O Omar. Não, tá tranquilo, o Omar acho que não vai pegar lá não. Dificilmente alguém pega. Mas era já para não mostrar meu jungle, na verdade. Ah, eu não tenho os apps, não tenho nada nessa conta. É, então vamos lá, vou com os apps. Ou melhor, eu tenho os apps. É mesmo, cara, você já danatou nessa conta. É. Tá aí, pessoal, esses são os heróis e jogadores que iremos enfrentar dessa vez. Particularmente, eu acho que nossa comp não está ruim, a deles também não. Porém, acredito que temos aí uma boa vantagem por questão de controle. Temos um pouco mais de controle. Vamos ver o que é que dá para fazer aí nesse jogo. Afinal, a gente tem um Zill, tem uma MM também no outro lado, uma Violet, que tem que respeitar, meu querido. Então vamos tomar cuidado e jogar 100%. Vamos buscar aí uma vitória, meu querido. Vamos embora aqui agora em busca desse diamante 1, papai. Oh, Thiago, não vou parar lá não. Simbora, papai. É, de paz. Pronto. 1 minuto e 40 chegou aí na bot. No caso é o top agora, está espelhado. Nossa, gente. Enfim, buguei. Oh, tomei um first blood. Não é a primeira vez que você toma para um MM o first blood. MM, filho. Não, não. É mesmo, cara, eu enfrentei todas as MM. É que eu travei aqui. Não, travei o dedo, tá ligado? Eu fui upar a segunda skill, não consegui, ela upou o primeiro. Solado. Solado, literalmente. Solado em BR. Agora vai ser difícil, vamos ver aqui. Oh, aguenta aí que eu vou fazer o canto que você falou. Cuidado, Mid, cuidado, Mid. Ele não desceu, não desceu. Vamos pegar o Genga. Pega o Genga, pega o Genga. Tendo pela Junk, pelo mato aqui. Tentei defender, meu amigo, mas... O Zio é o Zio, né? Não tem problema. Caramba, só faltou um ataque meu, véi. Boa. Corre. Aí eu cobrei, hein, galera. Tive que correr, véi. Aí eu cobrei. Foi mal, foi mal, foi mal. Tá descendo aí, hein, Yoma. Inclusive, é só a fritança. Deu uma breve vaciladazinha ali, véi. E eu, então, se eu se brinquei, foi o mais perfecto do Brasil. Ó, já vem aqui, já ganca aqui, ó, a M&M aqui. Ela viu você? Viu e tá querendo me esbagaçar. Corri pra não morrer, véi. Você vai morrer. Vou não. Ah, que caralho. Pode ser. Você vai morrer se for pela Junk. É. Vou ter que recuar aqui. Esse sentinela é deles. Cuidado. Ele tá aí ainda, viu? Tamo aí. Ó o último passo raspando. Ó o Dragon, já. Tão fazendo? O Dragon Milenar, já. Tão fazendo? Não, não, não. Mas a gente tem que fazer. Ah, sim, sim. Sim, sim. Vamos só pegar uma kill. É, tem que pegar uma kill no trabalho. Espera aí aí. Ó, o Zul já tá aqui em cima de novo, Zul. O Ganga desceu, hein? Ah, tô indo, tô indo, tô indo, mid. O M Ganga tá descendo aí. Ó, provavelmente estartaram. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, estartaram não. Nossa, aí você me salvou. Estartou, estartou. Eu não vou porque ela vai, eu tá em mim, tá? Por isso que eu não fui. Bora, bora. Simbora, papai. E aí? Vai, Zé. Não corre não. Ó o Magão. Não, como é que eu não vou correr, tá doido? Eu ia, eu tá em você, tá? Ah, final. Mata. O Mid já tem cobrado. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Caralho, eu vou morrer. Complicada. Morre não, morre não, morre não. O Mago chegou. Boa, linda, 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 linda. Mid jogou muito agora. Jogou muito. Literalmente, né? Tem que cobrar na torre. É. Joguei muito. Eu só skill shot. Força esse Mid aí, força esse Mid. Ih, foi pra lá, o Zul tá aí. Cuidado, a MM não está aqui, hein? Eita porra. Deu um recuadro aqui pro farmácio. Eu pensei que eu tinha matado aquele Grak. Eu tô morrendo, ele não morreu não, né? Não. Pô, Mago. Meu Deus, velho, eu tô com medo de ir, velho. Eu tô aqui, hein? Pode descer sem isso. Ela tá nesse mata aí, ela tá nesse mata aí, eu acho, hein? Tá aqui mesmo, ó desgraça. Aqui, ó, pega isso aqui. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus do céu, Mago. Olha ela aí, olha ela aí. Eita, Gota. Morri ainda. Boa, time. Boa. Só que ele insistente que não vai pra base. Enquanto você tá no Zul aí, eu vou iniciar Dragon. Iniciar Dragon. Eita, Gota, que teu ruim. Eu não vou iniciar Dragon, não. Eles tão morrendo. Eita, Gota, que Grak vacilão. Te puxou? Foi. Tipo, eu ia matar, tá ligado? Pra salvar. Ah, não acredito. Deixa eu ir passeando e foca no Grak. É. Não, mas, tipo, eu pulei pra matar, né? O cara, porque tava focando no aliado. O Grak me puxou de lá. Depois que eu pulei, o Grak me puxou de volta. Mas cuidado, esse Zul já tá 4-1, hein? O cara tá com a metade da vida. Não vai ser o meu, cara. Eu recorri pra pegar o Dragon ali e vamos ver que... Tem Dragon. Perdeu a briga. Você aguenta aí. Ah, é. Deixa eu abrir aí, peraí. Alguém. Começar. Não, olha o bote lá. O pau torando. O midi morreu. O midi morreu. Eita, pés. Chegou o mago aqui também. Mas vamos continuar. Nossa, ele lutou. Continua, continua. Tá uma gota. Não tem ninguém, velho, pra continuar. Meu Deus, velho. Não, não podemos perder mais uma torre, velho. Tem 3 aqui. Ih, a M&M quer passar em mim aqui. Vou ter que cair esbagaçando, velho. Tia de rapariga. Olha o midi. Olha o midi. Estão focando M&M e o Zio Free. Toda hora. Bora concentrar, galera. Bora concentrar. O Zio tá difícil, hein. Tô indo do base. Tô indo do base. Tô indo do base. Nossa, cara. Esse Draco tá querendo me pegar de qualquer maneira. O certo é focar bot, né, cara? O cara tatuou o nome do Yorn no gancho, né? Tá doidinho pra me pegar. Até agora não foi nem um dragão, hein, galera. Nem um dragão. Pode ir. Força lá, força lá, então. Pode vir. Olha, mano. Meu... Eu não peguei. Olha o boss. Nossa, olha o top. Alguém desce. Tem como? Perdemos duas torres. Segue ali. Caraca. É. Aqui ficou, né, mas... Ah, já era. Vou tentar puxar o top agora. Nossa, o Maganga tá forte também. Mas tá tudo igual, tá tudo igual. Vamos levar esse dragão aí, tá tudo igual. Não, não tenta solar o Maganga não, velho. Complicado. Não, se fazer MDF é tranquilo, velho. MDF corta a cura. É. Aí, M.L. Corre, corre, corre. Não puxa em brigadão, hein. Vou tentar ajudar aí. Uhum. Agora vai, hein. Uhum. Não, uhum. Vou atrás desse filho de rapariga. Você tá achando que a casa dá a fiquemga dele aqui? Vou puxar o bode. Pula no palhaço. Mata esse palhaço, pelo amor de Deus. Eita, eu fiquei sozinha. Ah, se eu soubesse, eu tinha corrido. Todo mundo vazou. Eu podia ter corrido também. Ninguém faz vaza, vaza. Só um pouquinho mais desse bote aí, pessoal. A gente tá meio recuado, só meio recuado. Vamos cortar, vamos cortar. Vamos cortar, vamos cortar. Eu vi o Zil. Puxando o pescoço dele quando ela apressei. Até agora eu não vi. Ih, chegou muita gente agora. Eu tô sem mano. Só protege. Foi. Morreu o Zil. Pode iniciar. Iniciar? Já tô terminando. Peguei uma Ganga. O AMM, eu de bota de defesa já não dá mais dano. É só isso mesmo? Tem de ataque? Nossa, linda. Aí jogou muito, hein? Iorne, 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 Iorne. Aí, Tiago. Iorne, a gente toma aqui, leva aqui. Bora, ajuda sim. Aí, Tiago, uma dica boa já, galera. Uma botinha de defesa, aí mesmo já não dá mais dano. Sim. Uma botinha, é. Eu não fiz mais nada. Boa, galera. Boa, linda. Nem esperava por essa, né? Matou o Zil, não tem mais dano lá, cara. Sim, sim. É, o Zil, é a chave. Nossa, continua. Continua. Leva tudo, leva bot todo, leva bot todo. Ó, o Grak. Ó, o certo é sempre vocês fazerem isso aqui, ó. Tum. A porta tá quebrando e cadê o Jungle, que não tá aí? Ah, mano, quase. Merda. O veneno é muito forte. Levei aqui embaixo, levei aqui embaixo, torre. Embaixo não, em cima. Continua forçando aí. Continua forçando pra eles não me verem aqui. Poxa, eu fiquei bugado ali na lenda. Faça, faça, faça. Sai, 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 sai. Tá ótimo, galera. Pode vazar. Pode vazar. Já deu o que deu. Drago em 15, vamos limpar o Jungle. Parmajando aí. Drago em 10. Como já tinha feito, já faz o problema. Vambora. Drago em 5. Contagem regressiva. Apareceu. Oh, Drago. Corre, corre, corre. Corre, molecada. Já vale também de aprendizado pro pessoal, que tipo, às vezes vai fazer uma build de um ADC ou de um char mais squish. Que é um char mais fácil de morrer, né? Tem bastante dano, mas morre rápido. Eles vão querer forçar lá em cima, eu vou segurar. Nem sempre compensa fazer uma build full dano, tá? Nem sempre. Eita, que passou perto. Violet, MM. Aí, ó. Violet, Violet, vai, 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 vai. Boa, obrigado por puxar, cara. Você é brother mesmo, viu? Ó. Ó, cuidado com os minions atrás, pra não levar a torre lá, hein? Ó, meu amigo. Ó, o Zio. Que deu bom, deu bom, deu bom. Ó, o Zio e... Tá bom, deu bom, deu bom. Deu não. O Zio ainda não lutou, não. Deu bom. Ah, desgrama. Falei. Fica peste aí. Matei três ali, eu acho, velho. Quer comprar briga? Não, né, Gra... Não, não. Só aquela ameaçada. É mais uns... É mais uns demônios? Então, não. É, não renasceu ainda, não. É, por que não, então? Dava pra comprar, sim. Cobrei. Pode comprar. Pode comprar, que o Maganga tá lá em cima. Tô em cima. Vai no... Ó, Violet e Zio. Violet e Zio. Joguei pro céu. Tô sentindo que eu tô um pouco lagado. Ah, Violet atrás, ó. Boa, linda. Tá lascada, tá lascada. Vai atrás dela, vai atrás dela. Não, acho que não compensa, não. Deixa ela. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela, objetivo. Qual outro objetivo? É que ela corre, entendeu? Ela tem um dash dela. Mas eu acompanho aqui, cê sabe onde eu tô. É, o Zephs acompanha. É. Vai lá, vai lá. Enquanto o Yorne fica aí. Yorne, foca no mid. Nem precisou, eles mataram, velho. Aqui é o GG agora, é o GG sem ela. Vamos lá, vamos lá. Só avançar essas waves aqui. Temos 15 segundos, cara. 15 segundos. Fechou, só avançar. Eu vou pegar esse ganho, cara. Yorne, já vai lá, já. Já dá GG lá. Bora, pelo menos. 10 segundos. Um segundo, o Zil nasceu. O Zil nasceu. Separa, separa, não fica junto, não. Não mata todo mundo, não. Não mata todo mundo. Não, pode ficar junto aí, que dá menos dano na ult dele. O GG. Boa, galera. E a diamante 1, molecada. Nice, meu parceiro. De mão, tá na mão, papai. Tá aí o placar final, as builds. Foi um bom jogo, papai. Nice. Galera, não esquece. Ganca o like aí abaixo, meu parceiro. Compartilha também, que dá aquela moral. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.